Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, gente. Vamos falar aqui nesse vídeo mais uma vez de Bruna Marquezine e desta vez não estamos falando necessariamente dela, Neymar, namorado, solteira ou não. Não, não, não. Não estamos falando disso. Vamos falar agora sobre o valor impressionante do salário de Bruna Marquezine na rede Globo de Televisão. E nesse vídeo vamos detalhar quanto ela ganha trabalhando ou não. Ou seja, se ela está fazendo uma novela, ela ganha valor X. Se ela está parada, ela ganha valor Y. E eu acredito, esse valor Y também é muito bom. Então, galera, antes de mais nada, peço de vocês que deixem seu like, também se inscrevam no canal. Se vocês querem saber as notícias de Bruna Marquezine, o seu canal definitivamente é aqui e também de reality show. E aproveita e comenta aqui, vai. Vocês gostam da Bruna Marquezine? Sim ou não? Comenta aí, escreve aí e vamos detalhar essa notícia. Pessoal, é o seguinte. A nível de comparação, vamos aos salários, por exemplo, de Antônio Fagundes e Fernanda Montenegro. Cada um ganha aproximadamente 200 mil reais. Trazemos também outros salários aqui para vocês terem uma ideia. Marcelo Serrado e Giovanna Antonelli, ambos ganham em torno de 100 mil reais cada um. Então, estamos tomando aí parâmetros de grandes atores da Rede Globo, porque nesse vídeo a ideia não é falar dessa galera. É sim da Bruna Marquezine, ok? Então, vamos aqui a ela. A mesma já atuou em mais de 10 novelas, participou de muitos seriados, filmes e centenas de campanhas publicitárias. Lembra vocês que essa primeira apareção na TV foi em 2002, no programa infantil Gente Inocente. Ufa, faz tempo, hein? E de acordo com o site BH Fama, o salário de Bruna Marquezine, que acabou vazando, isso no ano de 2019, chega ao incrível valor de 65 mil reais, 65 mil reais, quando está atuando na novela, ok? Mas ela também recebe sem estar atuando na telinha, né? Por conta dela ter contrato. E esse valor seria de 30% menor que o mencionado acima. Ou seja, ela pode ganhar aproximadamente 45 mil e 500 reais, mesmo sem fazer absolutamente nada. Sabe quando a Bruna Marquezine está naquela festa, está ali curtindo com as amigas, etc., ela não está trabalhando? Ela está ganhando esse valor, o que não é nada mal, né? Ainda em efeito de comparação aqui, em relação, por exemplo, a Larissa Manoela e Maísa, ela ganha menos, tá? As duas ganham aproximadamente 100 mil reais, ok? Então, comparado aí com as duas, né, a Bruna Marquezine está ganhando pouco, entre aspas. E aí, pessoal, curtiram o salário da Bruna Marquezine? Queriam ganhar esse valor também?